Bom dia, aulinha de inglês que a gente não faz um montão de tempo aqui no canal, normalmente com aulas de física e matemática, só que eu peguei uma música aqui muito interessante, ela é interpretada pela Karen Kaptur, vou deixar aqui o link para você ouvir ela cantando, não somente a mim, porque ninguém merece, é aquele dedilhado, eu gosto muito desse dedilhado, mesmo na música, eu vou lembrar, depois deixo no comentário, bordão, você desce nas primas e depois volta subindo, fica muito bonitinho, então vou cantar um trechinho, traduzir, cantar um trechinho, traduzir, e vou fazendo os comentários também, vou deixar também a letra na descrição, para você quiser acompanhar a letra, fica assim. Bem, why does the sun go on shining? Why? Porque é de pergunta, né? Então, por quê? does the sun, o sol, repara que você coloca o artigo, né? The sun, o sol é uma coisa única, então você vai usar o artigo definido, the sun, go on shining, go on é permanecer, e repara que não tem o to be, né? Como is shining, né? Porque isso aqui é o que a gente chama realmente de gerúndio, gerúndio, né? É uma expressão, go on, permanecer, brilhando, né? Diferente de, por exemplo, she is singing, ela está cantando, né? Que seria o presente contínuo, aqui realmente está funcionando como gerúndio, porque que o sol ainda brilha, seria uma tradução legal. why does the sea rush to shore? Why does the sea? Mais uma vez, why, porque de pergunta, does, que é um indicativo do presente simples, the sea, mais uma vez, ó, artigo, porque o mar, né? O mar, né? Deixa eu chamar a atenção de vocês, por exemplo, você não fala the love, o amor, você fala love, você vai falar the love, se o amor for algo muito específico, tipo o amor de mãe, então, the love of a mother, aí sim, tá? Aí, brush to shore, brush é se apressar, né? Corre para a costa, por que que o mar corre para a costa? Continuando aqui. Então, parei, foi difícil achar o tom, né? Mas vamos lá. Don't they know is the end of the world. Tem um monte de detalhes aqui, né? Repara, mais uma vez, pergunta, então, começando com don't, don't they know. Eles não sabem, tá? It's the end of the world. É o fim do mundo. É world, pronúncia difícil para nós brasileiros, né? O R é realmente pronunciado como girl, como world, né? Então, it's the end of the world. Repara que o the passa a ser the antes de vogal. Então, né? The end. É the end. Então, eles não sabem que é o fim do mundo. Cause you don't love me anymore. Porque você não me ama mais. Então, cause seria because, né? Aí, para poder caber na métrica, não olha o bi, então fica cause. Inclusive, para você saber a pronúncia, tem uma coisa legal. Because é a inflamação no bico. Because. Então, ajuda a ficar próximo da pronúncia correta. Cause you don't love me anymore. Você não me ama mais. Eu vou pegar essa estrofe completa para ver se eu não perco o tom. Fica assim. Fica assim. Olha só. Why do the birds go on singing? Por que que os pássaros continuam cantando? Muito parecido, né? Why does the sun go on shining? Por que que o sol continua brilhando? Why do the birds go on singing? Por que que os pássaros continuam cantando? Por que que as estrelas glow above? Por que que as estrelas brilham? Então, traduziria no céu. They don't know. It's the end of the world. Está repetindo aqui. E vai mudar aqui no último verso. It ended when I lost your love. Acabou quando eu perdi o seu amor. Nossa Senhora. Parece aqueles românticos, né? Que ficavam... Morriam de amor, né? Uma música bem bonitinha. Vamos lá. Praticamente sou obrigado a parar, né? Dez minutos de... Aqui está marcando dez minutos de aula, então... A tela do meu tablet escurece. I wake up in the morning and I wonder why. Eu acordo in the morning. Eu acordo de manhã. And I wonder. Eu imagino, eu penso. Eu penso o porquê. Que everything is the same as it was. As coisas são as mesmas como eram antes. É assim. Qual a diferença de wake up e get up? Wake up é quando você acorda. Get up é quando você levanta. Então, nada impede de você wake up e continuar deitado ali. Mais um tempo, né? Hoje mesmo liguei para o meu melhor amigo. Aquela coisa de velho acordar de madrugada. Oito horas de manhã. De madrugada ainda para ele. Eu estou acordado desde as quatro da manhã. Finalmente ligo. E aí, irmão? Está acordado? Estou acordado. É, mas ainda não levantei. Então, ele woke up. But he didn't get up. Então, wake up. Acordar. Get up. Levantar. Continuando aqui. I can't understand. Eu não posso entender. É bem a ideia de não ter a capacidade de entender. Can pode ser habilidade, pode ser permissão, como se não fosse possível compreender, né? No, I can't understand. Então, repetição poética, né? Não, eu não posso entender. Why life goes on the way it does. Por que que a vida go on? Por que que a vida segue the way, da forma que it does. Repara que esse does aqui, o verbo auxiliar, ele está substituindo o fato de que a vida segue adiante. Então, para não repetir, você usa o verbo auxiliar. Está muito acostumado a usar o verbo auxiliar na forma negativa ou na forma interrogativa, Mas ele também serve para ênfase, por exemplo, Por exemplo, Tua namorada pergunta, Você me ama? I love you. Você me ama de verdade? Do you really love me? I do love you. Esse do aí serve para ênfase. E fechando, Mesma música, né? Continuando a letra aqui, fica... Why does my heart go on the beat to you? Why do these eyes of my cry? Don't they know it's the end of the world? And they think they just said goodbye. Why does my heart go on beating? Por que que meu coração continua batendo? É, acho que... Não precisa de muita explicação, né? Imagina a pessoa ter um amor para a vida inteira, Essa pessoa parte de uma forma ou de outra. Como é que a vida continua tendo sentido, né? Por que que esses olhos of mine, meus, choram? Por que que os meus olhos choram? Seria uma tradução mais direta, né? Mas repara que tem uma inversão aí. Por que que esses olhos of mine, meus, choram? Que depois do of, não, você é... Não usa my, usa mine, né? Você passa a usar o pronome possessivo, Porque você está substituindo olhos. Don't they know it's the end of the world? Eles não sabem que é o fim do mundo. It ended when you said goodbye. Ele acabou quando você disse adeus. Olha, espero que vocês tenham gostado. Eu acho... Achei uma música lindíssima. Eu não lembrava muito dessa música na época que ela fez sucesso, não. Eu estava ouvindo os Carpenter, eu gosto muito deles. Inclusive, sempre achei que tem determinados artistas Que tornam mais fácil você dar aula sobre... Porque eles têm a adicção muito boa. O caso específico da Karen Carpenter, né? Frank Sinatra também. Elvis. Porque tem cantores que a pessoa não tem... Ó, James Taylor também tem uma... Tem uma... Dicção muito boa, né? O pessoal de música country, como as músicas, elas contam histórias, Eles têm a preocupação de que as histórias sejam compreendidas, né? Ah, tá pra falar nisso, né? Country, não é country, tá bom? E country não é inglês americano, não é inglês britânico, Não é inglês de lugar nenhum. Country, até mais fácil de falar. Ah, o que mais? Acho que é... Basicamente é me despedir, espero que vocês tenham gostado. Estou um pouco afastado desse projeto, De encaixar algumas aulinhas de inglês aqui, Nas nossas aulas de física e matemática. Se você gostou, dá um toque. Se por um acaso você tem sugestão de música, por favor. Agora que eu estou aprendendo a tocar violão, Inclusive, assim, uma coisa importante que eu quero dizer pra vocês. Esse cara aqui tem me exigido muito esforço. E é assim, sendo um completo de 60 anos, Dizem que é mais difícil pras pessoas mais velhas aprenderem coisas novas. Mas da mesma forma que eu falava pros meus alunos de inglês, A diferença, quando você tem alguma idade pra aprender algo, É que você pode aprender igualzinho a uma criança. O fato é que a criança aprende sem fazer esforço, E a gente tem que ir lá pra aprender. Então, Quer aprender? Dedique algumas horas a isso. Eu tenho dedicado bastante horas A esse meu camarada aqui, que ele tem me ensinado um bocado. Inclusive, Até a compreensão física de algumas coisas ligadas ao ondulatório. E de vez em quando a gente fala sobre isso aqui. Bem, é isso. Como sempre, lute, persevere e vença. No mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.